Bem-vindo ao Brawlhalla! Exatamente. Então cai na cara. Precisa ganhar dois sets seguidos! E olha, ele tá aprontando com essa espada, hein. Ele continua numa sequência de picks inusitados. Iiiiiiii! Arriscou tudo! Eu acho que a intenção principal aqui dele é acelerar o ritmo de jogo. Eu acho. Entendo, entendo. Porque o Wesley tava tentando fazer um pouquinho do contrário, né. Mas desde o Paul Ranger, sei lá, cara. O cara tava buscando intensificar, jogar, bater e que é isso? Vamo lá, botou o Neutroware, deixou o Neutroware pra cima. Pega espaço. Mano! Essas dodges que ele bota, cara! Que que é isso? Você viu aquilo, cara? Tem um olho demoníaco ali, Macau. O cara tá desenvolvendo um hack da observação ali, mano. Previu o futuro. Parece, sei lá, mano. Nesse torneio é a luta do Luffy contra o Katakuri, mano. Aprendendo a prever movimentos. Nossa, com certeza. Nossa, Macau. Realmente, cara. Super concordo com essa referência que você acabou de fazer. Nossa, você não entende aí, ó. Mais 50% do chat aí entende, irmão. Ah, rapaz. Você não assina embaixo, mas eu garanto que tem um monte aí no chat que assina embaixo, sim, Sancho. Dessa referência. Agora o Wesley. Seqüência. Bom no trombete do Kynos. Ele se protege. Ele também não tossiga a punição em sequência do Wesley. Que isso, cara, cara, cara. Que coragem. Agora sim, agora sim. Que coragem de fazer isso, senhor. Ele morre. Sem pulos pra voltar. Então, no mesmo jogo, já aconteceu isso. Já. Ele já errou isso. WatchDare, pega a leitura. Vai tentando somar dano. Kai, né. Uh, toma esse CR desarmando, hein. Pula bastante. Um diferenciado. Tem... Uh, isso protege bem. Crescentro Light, o GP. É a última dodge. Você sai de si. Você sai de si, cara. Ele não tinha dodge. É, não tinha como dar dodge. Cara, você não sai correndo dela. Você não sai correndo cara de skate, né, não. É, então. O cara ganha de você, né, mano. Claramente. 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 Mano, olha isso, olha isso. Mano, mano. Vocês não ouviram o barulhinho também, não? Aquele barulhinho que faz, mano, da animação? De quando eu leio o futuro, mano, no One Piece? É, rapaz. Eu ouvi o barulhinho, mano. É que eu não... Não tem como representar aquele barulhinho. Porque ele é muito específico. Mas eu ouvi ele, mano, naquele momento. Um segundo antes. É, rapaz. Vamo lá. Cara de Sentinel agora. Vambora, nada a ver, mano. Só uns piques bizarros aqui, ó. Vamo que vamo. Oh, tem o hammer dele, mano. Vamo ver, vamo ver. E a gente sabe que a Catarsk também pode ter um efeito a mais. Na verdade, a gente tem muito sentido, né, cara? A Catarsk é muito boa. Aham. Ele tem muita experiência. O hammer... Pô, precisa não falar nada, cara. O hammer do Kaina. Pode parecer insano, mas tem... Oh, oh. Uh! Vambora! O que você sente na estação? Com esse tom? Então, né? Eu nunca nem ouvi falar disso aí, não. A Cat aí é alucinando. Oh, eu acho que o... O nosso moderador tá confundindo a equipe que ele tá trabalhando aqui, cara. Então. Nossa, é ótimo dar um seguir cara pro céu, Wesley. É de guarda, é isso que ele vai fazendo. É de guarda, é isso que ele vai fazendo. É de guarda, é isso que ele vai fazendo. Mas, ao mesmo tempo, não consegue a ocupação e o Kaina retorna pra esse jogo e o dano que já colocou. Ixi. Esse side light é malicioso demais, hein, cara. Nossa. Uh! Ih, que leitura! Pegou. Cara! E é perigosa essa leitura, hein? Tentando novamente uma na troncinha. Se esquiva. Que isso. E o troll, tem uma dodge. Consegue retornar. Tch. C. Downlight. Certo. Wesley tem recurso. Tá vivo. Tá vivo de alguma forma. Pega esse catálogo novamente, Kaina. E será que ele vai lançar? Cara, que impressionante. Sério. Toda vez que a partida para... E alguém vai dar um movimento, o Kaina sai com a vantagem. Uhum. Ele realmente sabe precisamente o que fazer. É meio bizarro. Ótima sequência. Primeiro estoque ainda o Kaina, né? Uh! Der. Tá meio doido isso aqui. Der do Wesley agora muito bom para cobrir. Mas, ainda assim, tem um longo caminho pela frente para voltar a esse jogo, né? Que... Que isso, cara? Nossa! Mais uma vez! Meu Deus! Essa dá um sig, cara. Essa dá um sig. Tem esses pontos tão fenomenais. Mais uma vez! É... E o dano que já colocou sobre o Wesley. Ele não tomou um troll, cara. Que isso! Ai, pegou a leitura! Tá finalizado! Meu... Que isso, cara! Que isso, cara! Mano! Que isso! Que isso, cara! Tá acontecendo! E ele ficou, né? Trocou total agora. Tá sendo uma Brin. Caraca, cara. Realmente. Então pode ser o hack da observação. Vai de Brin. Vai de Brin. Vamos lá. Interessante. Bom, Brin não tem como falar, né, mano? Personagem... Brin é Brin. Brin é Brin. Brin é Brin. Brin é Brin. Machado e Spear em compensação. Não é o que eu esperava, assim, do Kaina, né? Vamos concordar, Sancho? Porque não... Nenhuma das armas... Não é muito marca dele, não. Diferente do Sancho, que é um pick que a gente nunca viu dele. Mas, pô, tem Catarse e Hammer que eu acho que é bem Kaina. Bem possível. Bem tranquilo. Spear e Machado em compensação pra mim é bem diferente, cara. É, mas Brin é Brin Brawlhalla, né? É, Brin. Se você joga Brawlhalla, você joga Brin de Brin. Então. Um dos primeiros personagens que eu joguei tava na Free Week quando eu comecei a jogar, mano. É isso. Uh! Ai, Kaina! Já começa muito poderoso com esse Machado. Uh, pegando Spot Dodge, dando uma leve carregada ainda na Neutral Signature. Ó, vai punir. Ele é um duplo der. Toma a conversão que o Dodge, mas vai tomar o... Que? Ele não tomou esse... Como que ele não tomou esse recovery? Vai ser obrigatório ele tomar esse recovery. Então... Nossa, o GPD ele pega. Punição de... Que... Não tomou um misto do Wesley, hein? Aham, tomou um misto do Wesley. Aham, tomou um misto do Wesley. Por mim, até achei que eu queria acessar o Stardust Light. E como é que tá? Então. Também achei. Finalizado. Não tem recurso. Ótimo limpa aí do Wesley. Tendo um bom controle desse em torno do Kai, ainda consegue a finalização. Mas tá estranho o Kai, né Sam? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Ele transcendeu, né? Então, cara. Que isso. Ó, não tomou o troll. Tentou fechar o control dele, mas também não conseguiu. Um GP de espírito 100% ignorante. Não consegue confirmar ali no Narmid, mas pega a espírito novamente. Tentando... Tentando ser um pouco inusitado, né? Tentando ser um pouco inusitado, né? Uh, ótima. Dá um SIG. Excelente cobertura. Tente se der. Donlight não conecta. Bote mais dores do Wesley. O cara não seita com... Climinha. Climinha de volta, hein? Climinha de volta. Sentiu e sentiu bem, Sancho. É isso, cara. Último estoque, tudo igual. É, o Wesley consegue achar realmente... A maneira aí de jogar esse jogo. Ó. Arrisca bastante nesse GP. Kainer já esperava por isso. Só retorna, faz esse reset. Retornamos de Kainer, né, cara? Teve a oportunidade de pegar o machado ali. Tentou. Porque às vezes você... Quando tem uma arma muito clara ali pra você pegar, você ir pra bater no cara normalmente pode ser muito inusitado. Mas eu também me surpreendi bastante. Mas... O Wesley vai fazendo uma ótima sequência de Gauntlets. Kainer com dificuldade, hein? Toma esse da Lodge lá atrás. Coloca pro Spear. Partida ficou difícil pro Kainer, cara. O Wesley vai cobrindo bem os suites. Calma, né? Bem ousado nas tentativas. Consegue se cair de herda. Não conecta. Caramba! Uuuu! Preveu muito bem! Isso aí, cara, foi total leitura, assim. Ele vai voltar pro stage, eu tô carregando o meu neutral sig. Oi, virou de costas ainda pra colocar o Kainer pra você. Então, então, cara. Muito leitura. Wesley. Olha, tá a um jogo. A um jogo do título, Sancho. Muito próximo, Macau. E olha, mudanças de pick novamente do Kainer. Agora com o Azov. Não podia esperar que ele ia manter a Brin, né? É. Real. Vamos ver o que o Wesley tá aprontando ali. É, vamos de Rayman. De Rayman? É, ok. Vamos de Rayman. E Memo Fortress. Cara, que sete. Sete é esse, irmão. Vamo lá, vamo lá. Última chance do Kainer ainda de seguir, de prolongar esse primeiro set, né? Tava pra o menos um pouquinho do jogo. Não sei. Vamo lá, o Wesley pode garantir tudo agora. Um outro light, Kainer. Aperitura do Sunlight. Pega seu bowl. Acaba ficando desarmado agora o Wesley. Ó. Uh. Acaba até recebendo esse outro light, mas rapidamente. Ixi. Desarmado novamente, hein? Que dodge. Clash! Noooo! Do GP com essa no recovery Wesley! Mano, que troca é essa offstage? Coisas que acontecem assim que a gente nem... Mas calma, nem a gente, nem eles entendem o que está acontecendo. Ou... O Kainer, você morreu? QUÊ? Que interação foi essa? Ele tá vivo. Oh! Mano, mas que interação foi aquela? Aquele recolver, cara? Sei lá. Mas tem umas interações assim de parede que são muito bizarras. A gente nem pensou. Eu quase comecei a achar o que aconteceu com aquele mapa do passe. Você viu que tem gente comum que entrava dentro do Station? Hahaha. Hahaha. Até que consegue a finalização o Kainer, mas cara, muito atrás no jogo. Aquela primeira estoque dele ali fez uma diferença de tremenda. É, Sancho, essa partida aqui tá... Eu não tô com muitas esperanças pro Kainer não, hein? Parece que é a partida do título do Wesley. Parece. Olha o Kainer. Sessão difícil. Wesley, ótimo contorno. Coloca esse GP, acima dano. Sai de si que não conecta. A conexão do Kainer vem. E isso, Kainer. Mas por que ele não fazia? Um tru-combo? Então, não sei se ele achou que ele tava num posicionamento ali que ele queria uma raid pra tentar pegar a maior recompensa possível. Tá louco, Kainer. Difícil de ver o que ele ia fazer. Ótimo servo! Wesley! Leva o Kainer pra último estoque. Cara, eu acho que nem viro jogar de boa essa partida. É, eu vi uns dentro do Light, uns Dares. Mas acho que seguindo aí foi a primeira. Ah, ele tem a segunda. Ah, rapaz. Tá um Light Deer. Wesley vai somando dano. Kainer. Hum, ficando pra trás. Não tá conseguindo. Ai, que isso, cara. Ele tem um sensor pro spot dodge, pro troll, porque... Não sei se você viu. Aquela dodge que ele deu ali pra escapar daquele troll, ele deu antes do Wesley dar o troll, parecia, cara. Aham, mas não. Tô falando. Por isso que eu rato da observação. Porque ele previu o futuro, assim. Acho que eu rato da observação. Nossa, tá lá. Faz sentido. E com isso, ele é o campeão do Sabral do 58. Tô com o seu Ray, man. Wesley. Meu Deus do céu. Ô, Sanji. Tô chateado de você, mano. O que você foi falar disso, mano? Justo na hora que acabar o turnê, mano. Vai sair no vídeo de highlights, irmão. É isso, rapaziada. Ô, Grand Final, bem difícil de entender, né, cara? Partidas bem difíceis de entender, bem difícil de acompanhar. Ô, mano. A estratégia maluca do Kyler. Pois ele deu um recombro ali, o Kyler entrou, cara. Então, então. Estranho, estranho. Não parecia seu final aqui, mano. Não, não. Bizarro. É.